Vai invadir o Brasil, olha aí ó O nome dele é Menininho Laguito, ó É Sucesso novo do Forró na Pegada Composição Bialube pra estourar no paredão Vai mano, Hulk, se liga na ideia, mano, Hulk Em nome de Lava Jato do Pepeto, bora Pepeto As meninas inventaram Uma dança diferente Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum pra gente As meninas inventaram Uma dança Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum Bumbum, 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 bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum pra gente Vão subir no paredão e vão mostrar bumbum Bumbum, bum, 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 bum pra gente Bumbum, bum, 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 bum pra gente Vão subir no paredão Mostra bumbum pra gente Bumbum, bum, bum, bum pra gente Bumbum, bum, bum Vão subir no paredão e vão mostrar Estourou, explodiu, rasgou no paredão Em nome de DM e gravações, tamo junto, hein? Ó Daniel Marquinhos Sá que é minha, hein? As meninas inventaram Uma dança diferente Vai, mano, Hulk, vai! Vão subir no paredão Vai, Chita! E vão mostrar bumbum pra gente As meninas inventaram Márcio Lute é o nome dele Uma dança diferente Vai, Chipão! Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum Bumbum, bum, 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 bum pra gente Bumbum, bum, bum, bum Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum pra gente Bumbum, bum, bum, bum pra gente Bumbum, bum, bum, bum pra gente Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum Bumbum, bum, 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 bum pra gente Bumbum, bum, bum, bum pra gente Vão subir no paredão Mostra bumbum pra gente Bumbum, bum, bum, bum pra gente Bumbum, bum, bum, bum Vão subir no paredão e vão mostrar Estourou, explodiu, rasgou no palco Corró na pegada! Olha, vem cá, vai cantando agora, é festa Vem pra cá, Guadalupe de Monserrat Faz aí o contato pros shows Então tá sumida a bicha Ah, entendi, tá Vai É porque tá dançando o bumbum pra frente, né? O pessoal fica só indo o bumbum pra frente Faz aquele jabá Pode fazer o jabá, vai Você vai ligar 992-67-6103 Pode ligar pra ti também, né, Regi? 93, é o 93, 99, 29, 18 Pode ligar pra mim também que a gente fecha aí E os agradecimentos Um abraço ali do Pedrinho, rapaz Né, parceiro nosso aí E a pizza, não vai ter vez com a pizza, não? Da casa de show da Esquina do Forró, o amigo palhaço também Tá me olhando porquê? Pizzaria da Bilo, rapaz, é a melhor do Brasil Tem que ter a pizzaria da Bilo, pô, apareceu na música da Gola, a pizzaria? Pizzaria da Bilo é um lixo, na rosa da Cláudia Tu sabia que essa banda tá estourada? Pizzaria da Bilo, Samacho Tá estourada por quê? Tá estourada, olha aqui, relógio de traficante, mano Tá estourada, bom Obrigada, Forró na Pegada, por ter vindo hoje aqui no nosso programa da Comunidade Obrigada, mas agora o João Serrato, tá vendo? Eu gostei aqui só Ê, mamãe Olha, eu quero lançar aqui a candidatura do Toninho da Charga pra secretário de Segurança Que o cara é inteligente O Toninho é inteligente mesmo Olha, por falar em lançar candidatura e política e tudo Muito obrigada a banda que veio hoje tocar pra gente A gente vai se ver no dia 14 de julho de novo, hein? Que eu vou estar lá no estacionamento do Shopping Felipe Down O Guadalupe de Monserrat vai estar lá também E a gente vai trazer agora pra você que tem doutorado Todo mundo aqui que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade Mais uma reportagem do nosso Candiru Falando desse ano eleitoral Com o Gabriel Araújo Desse ano eleitoral, desse momento de política e tal e tal E a gente vai acompanhar agora a reportagem Roda pra mim Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru Em ano de Copa do Mundo e eleições Viemos às ruas pra tentar descobrir o que as pessoas sabem mais Sobre a Copa ou sobre as eleições Vem comigo Eu tô aqui com o meu amigo Zé Pequeno, tudo bom? É nóis aqui, ó, tudo de um jeito aqui, ó Tá todo mundo no clima da Copa do Mundo aqui, né não? Me diz uma coisa, Zé Pequeno, me diz uma coisa Fala A última Copa do Mundo foi onde? Em Manaus Exatamente Quantos deputados federais tem o Amazonas? Mano, eu não confio, eu não conto não, sou de um ladrão Então, Jeff, tu entende de futebol? Mais ou menos, um pouco, 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 mas eu entendo um pouquinho E quando tu tá vendo o jogo, tu fica mais feliz quando a bola entra ou quando a bola sai? Quando marca o que é gol, quando marca o que é gol Aham, sim Quantos deputados estaduais tem o Amazonas? Os que são corruptos ou que são bons? Tu joga futebol? Mais ou menos Já tomou bolada nas costas? Já Então, Marcos, quantos jogadores por equipe podem entrar num campo de futebol numa partida? 11 Quantos deputados estaduais nós temos no Amazonas? Rapaz, eu não sei informar muito não, olha Tô aqui com o meu amigo Francisco, da Rapadura E Quebra-Queixo E Quebra-Queixo Marra é dura mesmo, irmão? É dura Qual foi o primeiro título do Brasil na Copa do Mundo que você assistiu? 1970 Quantos senadores o estado do Amazonas tem atualmente? Três Quantas seleções se classificam por uma Copa do Mundo? 32 Acertou Ah, miserável Quantos deputados estaduais tem o Amazonas? Aí me pegou Eu tô aqui com o meu amigo Elias Me diz o nome de dois jogadores convocados para a Seleção Brasileira pelo Tite Neymar e o Marcelo E me fala o nome de dois deputados estaduais do Amazonas? Deputado, mano? Sei não, ó Eu tô aqui com o meu amigo Bruno Quem é o goleiro titular da Seleção Brasileira? O Alisson E quem é o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas? Mano, não sei nada E o que que tem de especial na Seleção Brasileira? O Neymar, né? E quem é o parlamentar de destaque no Amazonas? Parlamentar Israel, me diz uma coisa Me diz o nome de um atacante titular da Seleção Brasileira Gabriel Jesus E me fala o nome do deputado federal mais votado do Amazonas Rapaz, não sei, mano Porque esse negócio de deputado não é comigo não Então, Xavito Quem é que tá com mais moral? Os jogadores da Seleção Brasileira Ou os políticos do Amazonas? Só que em Manaus, minha irmã É a primeira vez que eu tô vendo Uma árvore que consegue carregar celular Normal É moda em Manaus Então, Joaquim O que foi que tu viu mais Nas páginas dos jornais aqui da tua banca? Vitórias brasileiras ou casos de corrupção? Casos de corrupção É, fomos às ruas e descobrimos o seguinte A população não está sabendo muita coisa Sobre as eleições Mas está por dentro da Copa Afinal, todo mundo aqui é Brasil, certo? Doze horas e vinte e sete minutos Como é que a pessoa vira pra mim Vira pra Gabriel Araújo E diz, sei não, isso não é comigo não Enche a tela pra mim, diretor Vai ser o que primeiro? Deputado federal ou deputado estadual? Coloca pra mim aí os nossos deputados Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o programa Vamos apresentar a você Quem são os nossos senadores Quem são os nossos deputados E quem são? Enche a tela pra mim Enche a tela Esses aí são os nossos deputados estaduais Você que está aí conferindo Vamos aos nomes deles, tá? Você identifica aí na tela Nós temos Abdala Fraschi Adjuto Afonso Alessandra Campelo A única mulher na nossa Aleã Nós temos Belarmino Lins Augusto Ferraz E você que está aí acompanhando o programa Olha lá Primeiro aqui da Ordem Vanderlei Dallas Segundo, Vicente Sinésio Campos Serafim Correa O Platini O próximo é o Orlando Cidade Luiz Castro Que já veio aqui inclusive várias vezes Nosso José Ricardo Francisco Souza Doutor Gomes Josué Neto Nós temos ali O Adalberto Cabo Maciel Bosco Saraiva Aqui nesse aqui de baixo Augusto Ferrari Nós temos Alessandra Campelo Nicolau O Adjuto Abdala Fraschi Bigacinha Que está afastado Porque é prefeito lá de Parintins E o Davi Almeida Nossos deputados estaduais Tem mais ainda, viu? Não tem mais não? Tá tudo aqui? Deputado federal Atenção você que tem do outro lado Com os deputados federais Coloca aqui na tela pra mim Nossos deputados federais Nós temos Alfredo Nascimento Arthur Bisneto Atila Lins Nossa Conceição Sampaio Issa Abraã Paldernei O que está afastado por motivos de saúde Sabino Castelo Branco Silas Câmara Silas Câmara Silas Câmara Deputados federais Aqui pra você que está aí do outro lado São as nossas candidaturas Deputado estadual Senador da república Presidente Governo estadual Que a gente sabe quem é Nosso governador estadual E o nosso governador federal Vem pra cá Guadalupe Tu sabia o nome de todo mundo? Claro que não Eu só votei num Ah como é que eu vou saber o nome de todo mundo Vou saber o nome de todos né Cada um que carrega a sua cruz Cada um que carrega a sua cruz Você votou no seu candidato Cobre dele É quatro anos pra cobrar Pronto E se encobre Você vai votar nele de novo Se tu votar no candidato E cobrar os quatro anos dele Já está fazendo a tua parte O que é que tu vai aprontar No fim de semana? Olha eu tenho Três aniversários particulares Graças a Deus Mas já estou me preparando Pro dia 14 de julho Que agora eu peço Tu vai estar lá bicha É nós duas Ai tem que tirar também Nós duas Vamos encerrar nosso programa da comunidade Sexta-feira que vem Tu vem de novo né Toda sexta-feira eu vou estar aqui Chega mais cedo Porque eu Eu chego O cara me bota sentado ali Fica ali Por você estar ameaçando Você está ameaçando o corpo da máscara Estamos encerrando mais um programa da comunidade Vem pra cá E você que vem do outro lado A gente encerra o nosso programa Segunda-feira tem mais Fiquem ligados Um grande beijo